Estão rodando aqui nas ruas de Arraial do Cabo, nesse finalzinho de tarde, aqui muito bacana, tudo muito bonito por aqui, olha aí, olha os pássaros. Parece ser um local de caminhada, tem aqui uma lagoa, né? Olha que local bonito. Exatamente, nossa, olha aí. Bastante prédios. Aqui não vão achar. Não é? Lindo. Olha as palmeiras. Que show. Vamos vendo. Nossa, cada rua é mais bonita que a outra. Olha. Nem sei qual a rua, mas não será. Nossa, sobe aquele morrão lá, deve ser lá que vai para aqueles negócios bonitos que a gente vê lá de baixo. É, lá de baixo. Olha aí que coisa. Gente, Arraial do Cabo, que show. Olha aí também. Vamos mostrando. E amanhã de dia a gente roda aqui também. Sim. Aí eu acho que ali eu tenho que contornar e voltar. Aqui parece ser um local de barraquinhas, talvez venda de peixes. É. Restaurante. De mercado. É. Olha que lindo esse. É um loft. Nossa, mãe. Aí você vai contornar e a gente vai ver esse mar aqui, que não é brincadeira de tão bonito que é. Verdade. Olha esse mar. Aqui, olha que show. Uhum. Vamos rodando. Vamos rodando aqui. Bom, se você quiser. Daqui a pouquinho. Faltam dois minutos. Mostrando aqui todo esse visual. em Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Essa região dos lagos é muito bonita. Você deve falar em que lugar. Quero não. Vamos rodando. Porque aqui deve ter. Não, só residências. Uma rua dessa aí. Olha cada rua bonita. Pousada tem várias aqui. Eu vi ali também, né? Mas era bom se tivesse uma que visse o mar, né? E do alto... Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro. Tá. Então é lugar que um passeio de barco aqui já escrito. Gente, é mão? Pra lá também? Uhum. Vai parar aí, Lula.